O caminho do rincão Uhul E a poeira que não acaba mais Olha só cara Mais uma vez aqui nós No caminho Aqui pelo menos não tem poeira no chão Aqui eles estão jogando Galapão, né Ney? Não, mas é porque eles estão jogando galapão É não, agora nós vamos Reto toda vida, lembra? Acho que tem uma quebradinha ali na frente só André O urso Uhul Não, hoje a noite Hoje a noite é pra construir uma casa Um quartinho, vai Um quartinho dá pra construir Olha a poeira Olha a poeira É, meus caros amigos Se não chover logo Nós vamos morar no deserto Um quartinho